Boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas. Hoje, 14 de abril de 2014, programa Ação na TV, mais uma vez no ar, começando a semana, nesta segunda-feira, com muita chuva aqui em Manaus. Transmitindo para toda a capital amazonense mais 25 municípios do estado do Amazonas, estamos entrando a partir de agora na sua casa, no seu escritório, para falar sobre mais um tema de interesse público. Hoje, vamos falar sobre a saúde pública do nosso estado, a saúde em termos gerais, as principais doenças recorrentes no Amazonas, e também vamos falar sobre o quadro e a estrutura de saúde do poder legislativo do estado do Amazonas. E para falar de todos esses assuntos, eu conto com o programa de hoje, com a presença de um dos médicos mais renomados da nossa terra, doutor Arnoldo Andrade, já ocupou inúmeros cargos públicos, foi secretário de saúde, já foi deputado estadual, costumo dizer, brincando com o meu chefe, que a condição de deputado, que é uma condição muito nobre, mas é fruto do trabalho e da competência médica que ele tem, continua sendo esse homem tranquilo, sereno, como sempre foi. Os cargos não lhe fizeram mudar comportamento. Seja muito bem-vindo ao programa Ação na TV, doutor Arnoldo, seu boa tarde. Boa tarde a todos, eu quero agradecer a você, Marcelo, ao nosso grande guerreiro Nonato, que não pôde estar aqui, mas sempre que for possível, e hoje está sendo possível, nós estamos aqui para trocar algumas ideias, debater alguns assuntos, trazer assuntos de interesse da nossa população, principalmente nessa época de chuva, onde algumas doenças começam a prevalecer e é preciso nós estarmos atentos. Nós somos gestores da área de saúde, temos responsabilidade diária, não só com a saúde, mas sim com o bem-estar de toda a sociedade. Isso é extremamente importante e é um prazer estar aqui para nós discutirmos. Perfeito, doutor Arnoldo. Essas considerações e muitas mais outras considerações, nós vamos aprofundar na área de saúde, assim que nós retornarmos de um breve intervalo comercial. Na volta, vou comentar também a vitória do Flamengo, ontem, eu que sou flamenguista, aquela vitória, assim, um tanto quanto discutida na nossa cidade, no país como um todo, mas o que importa é que o Flamengo é campeão para os flamenguistas e para os vascaínos, eu lamento muito, ano que vem tenta de novo, né? Olha só, nós vamos já direto para a nossa entrevista, um pouco antes, uma prioridade, nós temos um caso aqui de utilidade pública, o desaparecimento da Brenda Vieira. Nós vamos mostrar a foto, vamos fazer aqui o close, né? Na fotografia, quem aqui? Esse é o retrato da Brenda, quem tiver maiores informações, eu vou baixar só um pouquinho para mostrar o número do telefone, aí está, maiores informações sobre a Brenda, o paredeiro dessa moça, está desaparecida, entrar em contato com esses dois telefones que estão no vídeo aí, ok? Esse caso de pessoas que somem, jovens, adolescentes, alguns casos frutos de violência, outros casos de decisão própria, de saída de casa, olha, uma opinião nossa, como profissional de psicologia, como cidadão, como ser humano, é sempre uma decisão que deixa sequelas para a família. Então, se há algum motivo para sair de casa, que os pais sejam comunicados, que a família seja comunicada. Eu tenho por hábito dizer o seguinte, existem muitas formas de amores, mas só tem um amor que vai com a gente para a sepultura, que é o amor de mãe. Amor de mãe não tem divócio, amor de mãe, amor de pai não tem separação. Os outros são maravilhosos, mas eles passam e com o tempo, boa parte deles se desfazem. Amor que fique, amor de mãe. Então, Deus queira que a Brenda esteja em bom estado, em boa condição de saúde, que possa entrar em contato com a mamãe e com o papai dela, para aliviar essa pressão, essa tensão nos coraçõezinhos desses pais, está certo? Agora vamos à entrevista com o doutor Arnoldo. Doutor Arnoldo, antes de mais nada, um privilégio contar com a sua presença. Muito obrigado por ter conseguido um espaço que a gente sabe que a sua agenda é bastante conturbada, bastante cheia de compromissos e o senhor ainda leciona, o que é um privilégio para quem pode ser aluno seu. O senhor teve várias experiências na área de saúde, doutor Arnoldo. Vou iniciar a nossa conversa tomando como referência essa experiência que o senhor acumula ao longo desses anos e dos cargos que ocupou. E observando a saúde pública do Amazonas e da cidade de Manaus na atualidade, como o senhor tem percebido essa saúde e o que o senhor acredita ser necessário para aprimorar, para melhorar, dar mais qualidade a esse atendimento de saúde em nosso estado? Marcelo, na verdade, esse ano nós, que formamos em 84, toda a nossa turma, estamos fazendo 30 anos de formato, né? E é um privilégio a gente conseguir ser médico numa cidade como Manaus e ter como uma história, né? Estudar numa rede pública. Pode ser. Estudar na universidade pública e conseguir viver numa cidade onde nós possamos estar discutindo e dando as nossas contribuições. É verdade, eu assumi vários cargos, fiquei na frente da Secretaria Municipal de Saúde por um período de quase 5 anos, né? Tive a oportunidade de implantar alguns serviços que até hoje existem. Eu lembro muito bem de um deles, que é o médico da família, que hoje é saúde da família. E ele já mostrava claramente qual é a minha concepção em relação à saúde pública. É preciso a gente ter uma concepção, é preciso nós lutarmos e acreditarmos e fazermos reciclagem para entender por que aquele caminho foi escolhido e até hoje eu continuo defendendo que é o caminho da prevenção e o caminho da educação em saúde. E isso é simples, é muito simples. Porque as doenças que existem, e já existiram muitas na cidade de Manaus e vão continuar existindo, se você perceber, alguns anos atrás, eram as doenças infectocontagiosas. Então, essa doença, ela está muito relacionada com o grau de alimentação, com o grau sanitário que as pessoas vivem, com o habitat de cada um. E é extremamente importante que a medicina, através dos seus profissionais, entendam aonde esse organismo está inserido, para poder entender por que eles estão adoecendo. E nós fizemos isso com o programa Saúde da Família, quando nós contratamos vários agentes de saúde, vários profissionais médicos, vários técnicos de enfermagem, vários profissionais de enfermagem e colocamos dentro da comunidade. O primeiro impacto era exatamente entender como vivem aquelas pessoas, de que elas se alimentam, qual era o tipo de água que elas consomem. E aí, o desdobramento disso era fantástico. Nós começamos a entender por que tinha várias doenças infectocontagiosas graçando naquela região. Às vezes, era o poço artesiano contaminado. Era a presença do lixo na porta de casa. Era exatamente a deficiência alimentar que levava aquele organismo a entrar num estado de doença. E com isso, nós podemos intervir de forma concreta e objetiva. Não esperando as pessoas chegarem no limite dentro da doença, bater dentro de um hospital para começar um tratamento. Aliás, vale ressaltar, doutor Arnoldo, que a saúde mais cara que existe é a saúde curativa. Porque ela demanda um investimento em infraestrutura, ela demanda um investimento num nível de mão de obra especializada de valor mais elevado. Os aparatos tecnológicos e as intervenções técnicas propriamente ditas são extremamente caras, uma boa parte delas. Olha, o senhor falava da saúde preventiva, e eu me lembrava da situação da cidade de Londres, que tinha 70% de sua ocupação de leitos hospitalares, em função dessa mesma problemática que nós ainda vivemos aqui na América Latina, que é a falta de saneamento básico. O saneamento básico, o controle das vias hídricas, ele diminui substancialmente o número de instalações hospitalares. porque não se necessita de tantas hospitalizações, não é? Então, é muito interessante ver um gestor, um médico, com essa percepção da medicina para além dos limites curativos, para além dos muros da unidade de saúde, do hospital, do posto, etc. Nessa sua experiência com o saneamento, com a saúde familiar, nesse contato com a nossa comunidade, Nesse contato com as pessoas ali do dia a dia, nessa aproximação, doutor Arnoldo, o senhor percebeu que há grandes dificuldades ou resistência por parte da população, ou a população, ela assimila, ela adere, ela entra no time e faz parte dessa política de saúde preventiva, desde que seja bem estimulada por bons profissionais treinados para lidar com a população. É verdade, essa relação depende de alguns fatores. Primeiro, você chegar e ser verdadeiro para a comunidade, dizendo o que é possível ser feito, o que é a nossa intenção fazer nesse local. Colocar profissionais comprometidos, profissionais que assumam o seu papel, que estejam no local de trabalho, que possam realmente adentrar as casas, discutir com as famílias os seus problemas. E a partir do seu conhecimento, ele leva para dentro da comunidade e ele começa a transformar. E a partir daí, o que nós verificamos foi a confiança que a comunidade começou a depositar na equipe de profissional. Ao ponto que nós fazíamos, na época, uma simples casa, que se chamava casinha da família. Era uma referência para a população, mas, na verdade, o objetivo era ter o profissional andando nas casas, os seus agentes de saúde morando dentro daquela comunidade. Tem que ter uma identidade social para que as pessoas possam ser visitadas e não achar estranho aquelas pessoas que estão ali fazendo a visita, porque moram no bairro, é da rua, cresceram juntas. E essa pessoa tem o acesso às informações e, a partir daquele núcleo, é discutido com a igreja, é discutido com a escola, os problemas daquela comunidade e como o médico com a sua equipe pode interagir. E, a partir dessa interação, ele vai dizer ao poder público, olha, eu preciso que o caminhão tire o lixo, porque o lixo é foco de doença. Eu preciso ter uma água potável, porque essa água do poço que está sendo consumida, ela é contaminada. E as pessoas estão adoecendo e nós estamos gastando milhões dentro dos hospitais tratando uma coisa que as pessoas, quando voltam para casa, voltam a adoecer. Então, é preciso ter esse entendimento. Tivemos vários exemplos fantásticos. Crianças que tinham crise alérgica. E por que tinham crise alérgica? Porque viviam com animais, viviam ali com a galinha, com o cachorro, e a criança fazia a crise, ia para o pronto-socorro, e lá no pronto-socorro o colega disse é uma crise alérgica, faz a medicação, faz a nebulização, tira ela da crise, ela volta, daqui a pouco ela entra em contato com o animal, e volta a ter crise. Quer dizer, agride de forma iatrogênica, porque não consegue fazer o elo da causa e efeito, trata, e aquele tratamento tem pouco valor, porque daqui a pouco ela está em crise, caindo na mão de outro médico, e ela vive em crise constantemente. Você perceba que é um profissional, com nível de percepção e competência, que vai muito para além daquela cadeira atrás de uma mesa, dentro de um ambulatório. Isso é saúde. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde deu uma relativizada imensa no conceito de saúde, mas isso é extremamente verdadeiro, que o doutor Arnold acabou de colocar. Aí na rua do seu pai, aí onde você mora, é uma questão de saúde, quando você pega e tem um terreno baldio, que está sendo utilizado como depósitos de lixo. Joga lixo, sacos de lixo, colchões velhos, sofás velhos, tudo isso vai possibilitando a proliferação de uma série de animais, como ratos, e de micro-organismos que comprometem a saúde da sua rua, da sua família, do seu bairro. A dengue é um outro grande problema que esse tipo de situação nos remete e nos põe em risco, principalmente em uma cidade como Manaus, que chove dia sim, dia não, não deixa de ser um quadro complicado. Não é isso, doutor Arnoldo? Olha, todas essas doenças infectocontagiosas, elas passam a ser complicadas à medida que nós temos grandes deficiências, que vai da escola, e a escola traz a educação, porque a educação traz o entendimento. E as pessoas, quando entendem que quem tem que combater a dengue somos todos nós, não é só o médico no posto, mas sim todos nós que estamos morando naquele habitat, que somos responsáveis pela retenção daquela água, se nós fizermos um dever de casa que, de 5 a 10 minutos depois de uma chuva, nós estamos prevenindo a doença da dengue, porque nós vamos tirar aquelas contenções de água limpas, onde o carapanã precisa para se multiplicar. Então, toda vez que nós trabalhamos a educação e saúde, é exatamente para trazer essa conscientização. E a conscientização vem com a educação. Então, é preciso educar. E isso a saúde tem que fazer. Esse era o grande propósito, levar a educação para dentro da comunidade. Quando você tem um controle daquela comunidade por uma equipe multidisciplinar, que eram aquelas equipes que nós montávamos para tomar conta daquelas famílias, eles fazem o mapa regional. E lá eles vão identificando onde é que está a escola, onde é que está o pronto-socorro, aonde é que está a igreja, aonde é que estão os terrenos baldios, aonde passa o igarapé, aonde é que está aquela reflexão. Através do conhecimento do profissional de saúde, ele começa a dizer, olha, a lixeira não pode estar aqui. Nós temos que trazer esse lixo para um recipiente correto. Nós temos que discutir com a comunidade a importância do pré-natal. Vamos usar o espaço da igreja ou o espaço da escola. Vamos educar as crianças quando chegarem em casa virar os copinhos de água para eles não terem dengue. Vamos ajudar eles a entenderem por que eles ficam tremendo com malária. Enfim, a educação vai transformando. Eu acho, enquanto nós gestores acharmos ainda que podemos construir o hospital muito bonito, abrir as portas para esperar as pessoas doentes chegarem, nós não vamos resolver o problema, porque nós não vamos conseguir atender essa demanda tão grande que cada dia se faz maior por conta da falha na prevenção do atendimento primário. E o que o senhor coloca tem tanta propriedade que você veja. Eu, recentemente, estive no Rio de Janeiro fazendo por força de ofício, precisei ir dar um atendimento e acompanhar um trabalho no Centro Médico Aeroespacial da Força Aérea Brasileira que fica na base aérea do Galeão. Eu fiquei encantado com a estrutura que o hospital possui. Uma unidade de grande porte com as mais variadas clínicas, um nível de organização estupendo, uma instituição militar. mas a gente sabe que a realidade do Miguel Couto já não é a mesma. Ou seja, o atendimento público em saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo não se faz diferente, mas vou falar do Rio em particular, é caótico e muito, muito mais grave do que o atendimento público no Amazonas. Hoje, nós temos uma estrutura de saúde pública invejável comparado com os níveis de saúde pública brasileira. Não é que não tenha problema, não. Tem problema. Mas nós estamos vivendo no Nordeste mesmo, no Sudeste, unidade de saúde em estados precários de funcionamento. E nós temos aqui o 28 de agosto, o João Lúcio com uma infraestrutura que muitos estados não possuem e não oferecem. Mas o grande gargalo, me parece, doutor Arnudo, é esse que o senhor acaba de tocar. Excesso de demanda. Não adianta construir um hospital em cada quarteirão se eu continuo tendo o lixão, se eu continuo tendo do Igarapé o sistema de esgoto a céu aberto da cidade. Porque aquela água, ela não é só fétida, ela não é só podre, ela está, ela é um laboratório micro-orgânico ali de tudo que não presta em termos de saúde pública. E nós estamos respirando aquilo, nós estamos convivendo com aquelas águas, algumas das nossas crianças brincam nessas águas, não adianta a gente fingir que não acontece, porque mesmo na capital, o que mais a gente vê aqueles, aquela cabecinha de bimba tudo pulando dentro da água, a gente enxerga isso. E isso é o quê? Exposição à contaminação desses micro-organismos e proliferação dessas doenças. Então, mexe-se em educação, mexe em saúde, o saneamento é fundamental e, de fato, se não investirmos pesado nessa questão, o senhor falou uma coisa aí que eu fiquei aqui imaginando. Recentemente, houve uma política de expansão das casinhas da saúde. E aí o senhor tocou com toda essa sua sutileza, que o senhor é um homem muito civilizado, nos fez lembrar que a casa de saúde, ela não é uma unidade de saúde tradicional. Ou seja, ela é um ponto de referência, ela é um ponto até para que a equipe multidisciplinar possa reunir, porque o locus de trabalho em saúde comunitária é na rua, são nas casas, é lá dentro da casa do sujeito, na rua, no beco, na palafita, na pontezinha sob o Igarapé, o escritório é ali. Então, o senhor, com muita sutileza, trouxe a filosofia do trabalho, que é o que faz a diferença e fez em países como Cuba. Não esperou a criatura adoecer, mas foi, e é como faz a China popular. A China popular tem a maior parte da sua medicina, uma medicina o quê? Homeopática. baseada em várias tradições, etc. O sujeito só vai para o hospital, até porque lá são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, quando ele realmente não tem condição de saúde fora do hospital. Ou seja, o hospital não é hotel, não é isso, doutor? É verdade. O que nós estamos vendo, e não é de hoje, é uma falha do sistema, e eu passo a ser responsável por isso, porque estive lá como gestor e sou cidadão que moro nessa cidade e dou minha contribuição constante no sistema de saúde. É que você, verificando, nossos grandes hospitais, tem muita gente internada com doenças crônicas que estão ocupando vagas, não é? Eles deveriam estar num outro patamar, fazendo principalmente a prevenção para que ele não chegasse nesse estado. E muitas vezes não tem para onde ir. Ali o pronto-socorro não consegue resolver, eles ficam ali com diabetes, com hipertensão, esperando uma vaga nos serviços. E aí que eu vejo aonde nós temos que repensar na minha concepção pessoal, fruto da minha experiência, aonde nós temos que repensar esse modelo de saúde. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós repetimos todos os dias, mas quando é para colocar na prática nós não fazemos. É muito melhor remediar do que curar. Então, todo mundo diz assim, é melhor prevenir do que remediar, mas nós não fazemos a prevenção. Nós investimos pesadamente em grandes estruturas e esperamos as pessoas adoecerem. Quando nós ousamos invertir em prevenção, colocando essa equipe multidisciplinar dentro da comunidade, onde eles começaram a fazer um diagnóstico, inclusive o diagnóstico de fome, de miséria orgânica, cuja o tratamento foi prescrever alimento, como eu mandei prescrever à época, arroz, feijão, porque não dá para recuperar uma pessoa com tratamento de tuberculose se ele não come, se ele está desempregado, se a criança não tem o leite básico para se alimentar, como é que ela sai da doença? É preciso ter essa sensibilidade e verificar que a saúde é para onde carrega todos os problemas sociais. Se as pessoas não têm segurança, ficam estressadas, eles adoecem e vêm para a porta da saúde. Se ele não tem saneamento, não tem água potássia, ele adoece e vem para a porta da saúde. Enfim, a saúde é que recebe o impacto das mazelas sociais em todas as áreas. E é preciso o gestor ter essa concepção para que ele possa interagir lá na origem, porque ele não suporta mais essa demanda. como você fala, o hospital, uma diária do hospital é extremamente cara, uma diária de UTI muito mais cara ainda. A tecnologia para fazer um diagnóstico de uma doença complicada é caríssima. E nós estamos permitindo muita gente chegar nesse patamar quando nós não fazemos a prevenção, não interagimos na origem para cortar o mal no início. E aí fica muito mais caro para curar depois. Uma prática prevencionista, por outro lado, ela desemboca em questões tanto de ordem social como de ordem econômica. Você veja, uma população que está aí mal alimentada, porque comer, a gente come até pedra, agora desnutrida, essa é a expressão, com um baixo nível de nutricional, ela fica mais exposta a um processo de adoecimento. Não é à toa que o Brasil é um dos países do mundo que possui o maior número de drogarias. A gente tem uma drogaria em cada quarteirão. Por quê? Por que existem tantas drogarias no Brasil? Porque é uma população adoecida. Existe uma massa ainda muito grande que não se alimenta com o nível proteico, vitamínico, sais minerais básicos necessários para manter o organismo em bom funcionamento. Isso vai desembocar num enorme problema social, porque as classes médias e as classes altas não se preocupam em função de seu poder aquisitivo. Tem plano de saúde, vai para um hospital privado, tem uma boa alimentação. Há essa diferença econômica que estratifica a sociedade. Mas doença não respeita estratificação. Se um elo da corrente adoece, a doença transmite-se de um elo para o outro, porque ela não respeita contra-cheque nem cartão de crédito. Está aí a dengue para nos ensinar isso, não é? Uma doença de fácil combate, relativamente fácil combate, são questões muito mais comportamentais, não é isso, doutor Arnouto. E que, se a minha casa estiver totalmente higienizada, na Ponta Negra, minha casa é de 3 milhões, e a casa do lado de 50 mil não tiver esse nível de higienização, eu estou sofrendo os mesmos riscos que a casa de 50 mil reais. Doença não tem limites econômicos e sociais. Então, é uma questão de coletivo, de público, de organização, de orientação. Eu tenho falado muito na dengue por causa das chuvas, não é, doutor Arnouto? Essa época de chuva me preocupa sempre muito mais e o controle dessa doença, que é uma doença que é incapacitante. O sujeito não sai de casa, não vai trabalhar, não vai estudar, põe em risco toda a estrutura. Nesse particular, como é que o senhor está vendo a situação de dengue no Brasil e mais em particular na nossa cidade? Olha, eu, em particular, quando fui secretário, comandei esse combate a dengue, quando secretário municipal. E você foi muito claro na sua colocação em relação à importância de todos estarem envolvidos no combate. É uma doença de combate que não é difícil. É preciso ter essa consciência, o tratamento é conhecido, o tratamento clínico, mas é preciso trabalhar essa prevenção. Nós fazíamos, à época, vistoria nas casas para orientar as pessoas, desde a tampa da caixa d'água, a retenção da água ali no chaxim, plantando a sua rosa, a sua plantinha, e as pessoas, a partir daí, com essa conscientização, faziam o dever de casa. Claro que, quando passa um tempo, as coisas melhoram, a tendência é esquecer. Logo, a educação tem que prevalecer. Essa educação em saúde, ela tem que ser constante. Eu acho que os gastos do governo, eu acho ainda muito tímido quando se trata de educação e saúde. Nós verificamos outros tipos de propaganda, mas em relação à saúde, que é importante, que tem um impacto, eu acho muito tímido. Então, temos que investir na educação, que as pessoas, quando elas passam a entender esse processo, elas passam a interagir. Olha só, eu vou aproveitar e comentar essa fala do Dr. Arnoldo, antes de pedir o intervalo comercial, a necessidade do sistemático. Nós temos uma política, às vezes me colocam, Marcelo, tu não acha que o governo gasta muito dinheiro com propaganda? Os governos, qual governo? Todos os governos do Brasil, não o nosso, todos. Eu disse, olha, eu acho que ele gasta pouco, só que o que, na minha opinião, deveria ser gasto era com essa publicidade educacional. Isso para as grandes questões em saúde, as grandes questões em educação, e divulgar, sim, nas obras públicas, porque, evidentemente, qualquer governo, eu, governador do Estado, ia divulgar todas as minhas obras. Isso aí, não tenha dúvida. Como é que eu vou fazer a obra e não vou anunciar para a sociedade que vai ser a que principal vai se beneficiar da obra, vai se utilizar daquela obra? É lógico que eu vou fazer isso. Agora, além disso, usar o instrumento, esse poderoso instrumento que é a televisão, o jornal, ou agora a internet, e focar educação básica, ensinamentos básicos, como esses, virar o chaxim, tirar a água, botar os copos emborcados, coisas simples, o pneu, não deixar pneu acumulando água, são coisas muito simples, mas que precisam ser mantidas sistematicamente. Nesse intervalo, nós vamos fazer agora, e vamos voltar daqui a pouco e continuar essa conversa com o doutor Arnoldo. Você também pode participar pelos telefones, que vão já já aparecer na base da tela, e fazer a sua pergunta sobre saúde. Como está a saúde na tua rua, no teu bairro, na tua cidade? A gente vai transferir a tua pergunta para o doutor Arnoldo, ele dentro das possibilidades, como profissional de saúde, vai tentar te responder, te mostrar caminhos e soluções, tá certo? Já estamos de volta com o programa Ação na TV, estamos recebendo hoje, tendo o privilégio de receber, doutor Arnoldo Andrade, um dos maiores médicos do estado do Amazonas, ex-secretário municipal de saúde, implantou programas sociais dos mais relevantes na capital amazonense, que é o caso do médico da família, que é um programa que até hoje é um programa que se notabilizou, só se expandiu, só se ampliou, estamos num papo aqui muito bom sobre saúde preventiva, aspectos da saúde curativa, e fechamos o bloco anterior tratando da importância que seria a utilização das mídias institucionais por parte de todas as máquinas governamentais com um intuito mais educativo, não só em época de crise, fazer um trabalho sistemático de educação da sociedade, desde colocar o lixo na rua, porque nós temos coleta regular de lixo em Manaus, mas se eu coloco o lixo muito antes do carro de lixo passar na minha rua, os cães de rua vêm, rasgam o saco, e aquele lixo se espalha levando toda aquela sujeira e a proliferação de coisas que podem comprometer a nossa saúde para a rua. Se o burreiro estoura e a gente não vai e fica aperreando o setor público até que o burreiro seja corrigido, ficam aquelas águas servidas correndo ali na porta da tua casa, te colocando em risco à saúde. Então, são vários aspectos. E tem a área da educação que pode ser utilizada com muita clareza, isso, a área da prevenção contra a violência contra a criança e o adolescente, quanta coisa que a gente pode trabalhar em termos de comunicação para defender nossas crianças, não ficar só nessa de correr atrás do criminoso, prender o criminoso até achar o criminoso o quanto mal já foi feito. Então, educar a criança, educar a criança para o trânsito, utilizar as escolas, utilizar os meios de comunicação para uma educação de trânsito. Manaus é uma coisa tão interessante, a gente tem a passarela, tem a tela de galinheiro para impedir o sujeito de atravessar a rua fora, agora nós temos a cada 40 metros uma faixa de pedestre e a criatura ainda vai e atravessa fora da faixa de pedestre. É verdade, isso aí é educação. É educação. Educação que transforma tudo isso. E uma educação que se não tiver, doutor, vai bater no hospital, porque num acidente de trânsito, o que vai acontecer? Comprometer a saúde. Hoje, com a sua experiência, o senhor está trabalhando e desenvolvendo um importante e sistemático o trabalho na estrutura de saúde do poder legislativo do Estado do Amazonas, doutor Arnold. Vamos falar um pouco em particular agora desse belo trabalho multidisciplinar que a Assembleia Legislativa presta e dessa grande estrutura que estamos lá operando todos os dias em prol dos servidores, dos dependentes dos servidores, dos nossos parlamentares. É verdade. aquela filosofia que nós implementamos e estamos tocando todos os dias e você é meu parceiro nessa luta, ela é uma percepção que o mundo moderno já tem. Para implementar uma percepção é complicado, porque depende de decisões políticas, depende de recursos financeiros. Mas o que nós fazemos na Assembleia? Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. o médico só, somente o médico, ele não consegue resolver muito o problema da saúde. Ele depende de uma equipe. Então, você tem vários profissionais, profissionais de todas as habilitações no sistema de saúde que têm a mesma importância do médico. Então, quem faz a melhor orientação nutricional não é o médico. Quem faz é o nutricionista. Quem faz a melhor orientação do exercício físico que hoje nós lutamos todos os dias contra o sedentarismo não é o médico. É o educador físico. Quem faz a melhor orientação para a recuperação de uma lesão muscular não é o médico. Ele pode orientar, pode medicar, mas é o fisioterapeuta que tem sua importância. Então, nós dependemos um do outro. O médico depende dos outros profissionais como os outros profissionais dependem do médico. Essa é uma concepção multidisciplinar. E mais do que isso, essa equipe tem que conversar entre si. Tem que trocar as informações. E se isso não existe, o sistema é muito penalizado. Quantas vezes um colega faz um procedimento num pronto-socorro e a pessoa sai com um pouco de melhora, no outro dia ele volta com o quadro, cai na mão de outro médico, mas ninguém se comunica. As coisas começam do zero. As coisas não se somam. E isso tem um peso extremamente negativo no processo. doutor Arnoldo, temos um minuto e temos um telespectador querendo fazer uma pergunta lá do Novo Aleixo. Vamos colocá-lo no ar. Pode falar, Júlio. Alô, Júlio, pode falar. Alô, é Júnior do Novo Aleixo. Faça a sua pergunta. É Júnior do Novo Aleixo. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor. Pode perguntar, Júlio. Doutor, há dois meses não tem metformina de 800mg por doente de diabetes. Eu sou diabetes. Eu estou com dois meses sem tomar esse remédio porque em nenhum posto de saúde e nem em uma OBS nem em uma casinha não tem. O que o senhor me diz isso? É uma pena porque a metformina é uma medicação que nós usamos para fazer o controle da glicemia, que é o açúcar no sangue. extremamente importante para o diabético. Ele precisa dessa medicação todos os dias para manter o nível de glicose suportável e que ela não cause lesões principalmente nos órgãos principais desse organismo. É uma medicação extremamente barata. Nada justifica faltar essa medicação nas unidades de barra de saúde. Ela pertence à cesta básica. A cesta básica dessas medicações inclusive é repassada pelo Ministério da Saúde. Mas nós sabemos que o sistema é falho. Muitas vezes não chega a medicação. Muitas vezes o recurso não chega não é repassado e finda a ponta sendo penalizado. É uma pena mas não deveria faltar seu Júlio. Eu agradeço a presença do doutor Arnoldo a abrir o espaço na agenda falar para nós falar para o nosso telespectador isso com certeza questões de ordem de logística como bem colocou doutor Arnoldo é uma substância barata. A gente vai fazer um apelo à Secretaria Municipal de Saúde e Estadual de Saúde para que haja regularização dessa medicação mas de certo tem alguma coisa a ver com essa questão de logística até porque como bem disse o doutor Arnoldo o remédio não é caro. Bom, ficamos hoje por aqui encerramos o programa e mandamos um grande abraço a você e convidamos a todos a estar amanhã no mesmo horário no programa Ação na TV.